Nós temos várias propostas no âmbito do setor da habitação. Nós consideramos que é fundamental na crise que está a acontecer, especialmente em toda a Europa, não é só um caso português, porque toda a Europa está a haver uma crise de habitação. E nós sabemos que, apesar de ser uma competência dos governos nacionais, nós temos no nosso PRR já investimento, como nunca houve em Portugal, para investimento público na reabilitação de casas. E o LIVRE propôs também, no mandato passado, que há nacionalmente o programa 3C, que realmente ia reabilitar casas para baixar a fatora energética e acabar com a pobreza energética. E nós queremos aumentar este programa para um nível europeu e continuar que haja estes fundos de financiamento para todos os países, não só Portugal, para que realmente possamos criar mais casas no mercado, para ter mais casas no mercado, e ao mesmo tempo combater a pobreza energética, que nos vai levar não só a baixar a fatora da luz e a melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também a tocar no ponto da segurança energética, porque ainda estamos muito dependentes de países terceiros, muito deles autocratas, e portanto são políticas integradas que tocam na parte ecológica, na parte social das pessoas e também na parte de segurança.